Olá, eu sou o Tomás Giroto, seja bem-vindo ao canal do Bicho Paulistano. E hoje nós vamos falar sobre um crime ambiental que acompanha o Brasil há tanto tempo que se banalizou e vocês vão ver como. Mas antes eu peço para que você deixe a sua curtida, inscreva-se no meu canal e coloque aí no sininho para se ligar em todas as notificações porque assim você ajuda, acompanha o meu trabalho, dá força para ele e me ajuda a continuar produzindo aí material para o YouTube, tá certo? Eu queria começar esse vídeo sem antes poder dizer que a caça e a pesca de subsistência elas são verdadeiras artes, elas acompanham a humanidade desde a sua evolução na verdade elas fazem parte da natureza da humanidade porém a nossa realidade de agora é o século XXI no vídeo de hoje não tem a ver com gente que não tem outra alternativa com pessoas que vivem no mato, com tribos indígenas que sobrevivem disso culturalmente aliás isso é assegurado por lei, nós vamos ver mais pra frente nesse vídeo entretanto os casos que nós veremos no vídeo de hoje tratam-se de pessoas ou sem o menor conhecimento mesmo, não irei nem para culpá-las ou então pessoas infelizmente mal intencionadas eu acho que é grande parte delas essas pessoas, elas sabem que o que elas estão fazendo é errado e elas não se importam com isso, porque elas compartilham isso elas têm orgulho, elas mostram isso nas redes sociais ou melhor, não mostram tanto assim pois então o bicho paulistano foi procurado por um infiltrado em um desses grupos de caça e pesca e através do meu amigo Lucas da página BioZoom que ele denunciou na página dele me mandou os prints e a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês uma realidade praticamente nua e crua fotos que pra muitos significam aí apetite, fome mas que vão virar o estômago imagens que vão virar o estômago de quem luta pela conservação de quem acredita na conservação mostrar um bichinho na frente das câmeras é lindo, maravilhoso, não é mesmo? só que parece que ainda falta alguma coisa mas agora chegou o momento da natureza ganhar uma voz a partir de agora o bicho vai pegar então a partir de agora nós vamos entrar juntos em um grupo de caça e pesca e dar uma olhadinha o que é que tem de tão secreto ali que é um grupo fechado mas dá só uma olhada tem 69 mil membros pessoal é um grupo privado aí e o nosso querido amigo infiltrado me falou que pra você entrar basta criar um perfil fake como ele fez e antes que falem que fui eu que eu mesmo sou infiltrado não eu nunca tinha pensado numa coisa dessa eu nem uso mais o Facebook mas também a partir do momento que me veio aí o conhecimento de tudo que tava rolando ali através do meu amigo do biozum o Lucas eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês porque eu achei um absurdo eu tenho várias coisas pra falar sobre esse assunto então vamos a ele isso aí que vocês estão vendo é um tatu impressionante como o pessoal gosta de comer tatu essa primeira imagem aí deu farofa hoje olha que bonito é um perfil de casal ainda Jorge e Salete eu vou colocar o nome aí dos bonitões vou colocar o nome porque vocês estão expondo na internet tudo bem que era um grupo privado mas eu acho que se vocês tem tanto orgulho assim das coisas que vocês fazem não tem problema nenhum afinal tá aqui então perfil de casal aqui caçando tatu lá vem o tatu de novo nesse prato aí feito na própria carcaça do tatu dá só uma olhada o tatu ele reina nesse grupo aí é muita gente que caça tatu mas o pior ainda está por vir mas vamos falar do tatu em si e aí você vai me falar poxa mas o tatu é um animal que ele não está em extinção pelo menos não todos o tatu canasto está assim agora esses tatus aqui geralmente o peba é muito caçado e nem todo tatu que é caçado está em extinção aí você vai me falar por que não pode caçar o tatu o tatu está fazendo um buraco ali bom eu posso te dar vários argumentos eu vou começar pelo argumento da constituição federal no capítulo quinto da constituição que fala sobre meio ambiente temos ali o famosíssimo artigo 225 que é aquele que fala que todos nós merecemos aí temos direito a um meio ambiente equilibrado e todo mundo tem que cuidar do meio ambiente etc seria lindo se aquilo fosse cumprido na prática é um texto bem genérico mas é uma menção uma das poucas que tem no meio ambiente na nossa constituição federal no parágrafo primeiro no sétimo inciso nós temos que proteger a fauna e flora vedadas na forma de lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica provoquem a extinção de espécies ou submetam animais a crueldade e aí você me fala tudo bem esse argumento para você ainda não é suficiente porque o tatu como eu disse não está em extinção e aí crueldade você me fala deu um tiro no bicho ele morreu não tem tanta crueldade assim né dá até pra gente pensar nessa forma mas segundo a lei a caça ela é considerada crueldade sim dá só uma olhada por quê porque nós temos aqui deixa eu pegar minha colinha aqui no parágrafo sétimo do artigo 225 mesmo nós temos que para fins do disposto na parte final do inciso sétimo que é aquele que a gente acabou de ler né falando dessa parte da crueldade não se consideram cruéis práticas desportivas que utilizem animais desde que sejam manifestações culturais conforme o parágrafo primeiro do artigo 215 da constituição federal registrados como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos ou seja a caça ela não está inclusa aí o que está incluso aqui são aquela caça de subsistência né povos indígenas povos ribeirinhos pessoas que dependem da coleta às vezes de mariscos de caranguejos enfim e além disso se você não está satisfeito no porquê que você não pode caçar o tatu temos aqui que a caça ela é inclusa como crime ambiental pela lei de 98 desde 98 pela lei de número 9605 de 13 de fevereiro de 98 então tem esses motivos aí pelos quais você não pode estar matando um animal silvestre mesmo que ele não seja um animal ameaçado de extinção como é o caso por exemplo do teiu também que está aparecendo aqui vamos ver o que mais cutia olha só esse aqui ele mandou uma, duas, três, quatro, cinco, seis sete cutias aparentemente uma rola no mato ali também e talvez uma marreca um paisão eu não estou conseguindo ver também porque a luz do flash já está me deixando cego aqui já foi um custo ler isso daqui vamos continuando aqui as fotos do nosso querido grupinho secreto nosso grupinho que é tão difícil de entrar o pessoal aí deve se achar bem inteligente mesmo olha aqui capivara capivara está bem limpinha ali vale lembrar agora que um outro argumento para você não se alimentar de animais silvestres é exatamente isso capivara a gente está vendo aqui está preparadinha está limpinha beleza a pessoa sabe fazer só que você está pegando o bicho do mato além disso ser um crime além de você estar causando um desequilíbrio olha só de onde é que veio a associação do coronavírus do momento que nós estamos vivendo é da alimentação de animais selvagens sem procedência nenhuma com condições de higiene duvidosas ou seja se o animal não vem de uma cadeia de produção você não tem como garantir inclusive que você não está aí se infectando com alguma coisa nova como é o que mais indica que aconteceu com o coronavírus através seja de morcegos ou de pangolins foi através tudo indica pelo consumo de animais selvagens ou seja de carne ali que não passou por uma cadeia de produção que não teve ali um animal crescimento com acompanhamento veterinário que não teve ali um acompanhamento alimentar você não sabe também se o animal está contaminado enfim mais um argumento para você não continuar fazendo isso inclusive se você quer comer capivara existem criadouros de carne de capivara então aqui mais uma vez um tatu e essa daqui entra na parte da crueldade porque não é só caça de boinha que tem aqui um tiro matou não tem aqui eu vou mostrar para vocês estou deixando o melhor para o final o pior para o final tem aqui também olha só o cara se mergulhando nossa peguei um rato aqui com a carabina caralho tu é o bichão mesmo cara tu é foda rapaz olha só carne de kaititu também o porco selvagem vamos entrar num outro termo polêmico aqui a caça termo não tema a caça de porcos selvagens é diferente da caça de javalis para controle de espécie invasora para quem não sabe os javalis eles são animais que o ser humano tenta criar para misturar com o porco etc porém muitas vezes ele foge do criador e forma bandos da natureza não tem muitos predadores e destrói lavouras é literalmente uma praga e também compete com as espécies nativas então em muitas regiões do país as pessoas elas se mobilizam para isso eu não sei como é que funciona legalmente no momento mas tem toda essa questão aí entra ambientalista no meio e vou dizer mais uma coisa polêmica se você quer se sentir o fodão aí o poderoso de caçar igual ainda na Europa muita gente né da alta nobreza não sei o que lá quer se sentir quer fazer um safari qual que é a solução que tiveram lá na África do Sul parques de caça pois é a pessoa ela paga tão caro para abater determinado animal que aquele dinheiro é utilizado para manter o parque e de certa forma não vão ser todos os animais que vão ser mortos e ali é uma forma de conservar não é o que eu acho ideal mas é menos pior do que a gente sair por aí liberando todo mundo aí para caçar ou fazer vista grossa igual a gente está vendo aí essa aqui deve estar muito orgulhosa de ter na vida dela o nosso amigo Wilder Blanco um homem dessa categoria que posta foto no grupo de caça ele tem a moral ainda no grupo de caça ele posta foto segurando o tailzinho assim pelo amor de Deus não sabe nem respeitar e nem segurar o bicho esses caçadores é tudo frouxo tudo macho com a arma na mão muita gente aqui é provavelmente assim então se eu receber alguma ameaça de morte eu já estou esperando geralmente é isso que acontece quando você fala de gente que faz coisa errada com o bicho aconteceu uma vez comigo no facebook porque eu pedi fotos de vendas de animais de tráfico de animais e aí gente que estava lá no meu facebook gente que é ligada a animais só que não tem só gente boa principalmente nesse meio então muita gente que vendia animais ficou assim achando que ia denunciar tal veio me boicotar veio me p*** no telefone por fora então esse pessoal aí é tudo gente boa né mas não tem problema pode me ameaçar que eu não vou ficar quieto eu vou falar o que eu benço diante desse absurdo aqui que com certeza é fácil é obviamente fácil se qualquer um conseguir criar um perfil fake e entrar nessa m***a aqui é muito fácil de pelo menos você ter um rastreio um controle né eu reconheço que até os órgãos competentes eles não devem ter nem tempo nem pessoal pra cuidar de tanta m***a que acontece mas fica aí né em vez do nosso presidente aí que ultimamente só tem dado péssimos exemplos ele já dava o péssimo exemplo da caça né apoiando a caça e aí o ministro do meio ambiente Ricardo Salles ele fica quieto também né poderia estar indo atrás disso colocando fiscais aí pra cuidar de uma coisa tão na cara tão escancarada que é só você criar um perfil fake que você vê lá o cara tirando foto com a filha postando aí que tá tá caçando tatu tá procurando cachorro pra pra comprar pra caçar tatu fala sério só no Brasil mesmo né bom olha só gente aí começa a extrapolação eu deixei os piores pro final né os que me impressionaram mais pro final você vê aí já tem gente querendo incentivando aí o consumo de macaco aí vem um outro argumento você vem e me fala poxa Tomás mas como é que você quer que aquela pessoa que cresceu com a avó dela comendo esses bichos etc não sei o que lá como você quer que essa pessoa mude a cultura dela faz parte da cultura dela beleza eu até reconheço que faz parte da cultura dela mas é o que eu disse são algumas pessoas que não tem esse conhecimento muitas vezes não tem noção do risco que elas podem estar correndo né mantendo essa essa tradição as coisas mudam né não é porque era uma tradição que a gente não pode olhar e reconhecer que era errada e parar de fazer por exemplo meu pai ele me falou que na época que ele era criança no que que a criança brincava na rua estilingue matando passarinho e sapo é uma coisa normal virou banal né da mesma forma que esse tipo de coisa ainda é banal até hoje quantas vezes trabalhando com teiu jabuti até com gambá com saruê né eu ia em eventos e as pessoas algumas pessoas me falam nossa já comi isso daí isso daí é bom isso daí não sei o que é bom então tem uma cultura realmente muito difundida no Brasil da mesma forma que por outros motivos é claro mas teve na China também né pra eles comerem tudo aquilo não dá pra chegar e culpar assim mas também olha o que precisou acontecer com o mundo pra eles pararem e colocarem a mão na consciência e pensarem em parar de comer animais sem procedência né então não é porque meu avô também saia fazendo 15 filhos por aí que eu vou manter essa tradição ah não é tradição do meu avô vou aí sair fazendo filho por aí em cada cidade que eu passo até que gostaria agora dá só uma olhada aqui ó Jefferson Pinto Rising Star ou seja ele deve ser um dos caras aí que mais é ativo no perfil essa foi top jacu e mais um veado gente essa foto aqui ela mostra como a caça ela realmente prejudica espécies que estão ameaçadas de extinção não dá pra distinguir aqui que tipo de jacu é mas existem diversas espécies jacucastanho jacutinga da mata atlântica que estão em programas de reabilitação inclusive no zoológico de São Paulo tem um programa magnífico do jacutinga montando recinto a puta é fenomenal e aí de repente você vê aqui o cara postando nas redes sociais com orgulho ganhando aqui 720 reações 60 comentários caçando uma ave que está ameaçada em extinção não dá pra olhar aqui eu não sou especialista agora o bicho aqui nessa foto pra dizer se é realmente ou não mas pode ser poderia ser você acha que ele ia ah ele vai atirar ali na ave na árvore ele vai parar pra pensar não essa está ameaçada dá só uma olhada e a impunidade faz com que isso continue as pessoas estão mostrando isso com orgulho elas compartilham elas queriam grupos grupos pra mostrar isso mostrar um crime ambiental isso é um absurdo isso só acontece aqui no Brasil cara agora dá só uma olhada nesse aí pega se isso aqui se você vem falar que a caça não envolve crueldade o que é isso daqui um tatuacoado numa armadilha isso provavelmente era um vídeo é um frame é um vídeo aqui é um frame do vídeo do cara atiçando os cachorros assim você é machão o Marcos Santa Rita é um belo do machão com seus vira-latas atiçando pra caçar com tatu e ainda fazendo um negócio desses com animais isso aqui além de crime pela caça isso aqui é crueldade mas não adianta nada as autoridades não estão nem aí se elas estivessem aí com alguma dessas coisas elas já estavam pegando isso porque qualquer um entra nesse absurdo desse grupo olha essa daqui essa daqui é uma foto que tem até uma carinha triste nas reações por isso que eu separei ela então imagina só o pessoal desse grupo aí os espertões eles devem filtrar assim quem comentar o contrário da caça eles vão lá e banem porque eles precisam continuar aí achando ou compartilhando os crimes deles com o bando deles achando que ninguém que tá ali no meio pode tá olhando pode tá fiscalizando eles fazem isso porque realmente não tem ele não deve dar nada pra ninguém senão não estaria assim esse absurdo todos esses registros são de um mês pra trás não tem nada aqui de tempos não é material coletado assim ó é igual você chegar na praia você faz assim com a rede você cata todo o lixo ali é exatamente o que foi feito aqui ó novato no grupo matou cinco pacas é aquela história a paca é um animal ameaçado de extinção não é mas a paca é um roedor dispersor de sementes paca e cutia elas dispersam as sementes elas são jardineiras elas plantam árvores elas esquecem as nozes das sementes às vezes do jequitibá se não me engano agora não vou lembrar agora se o jequitibá é como é o fruto do jequitibá meu Deus do céu na edição eu coloco mas enfim posso ter falado besteira ou não uma castanheira por exemplo castanha ela chega lá coloca a castanha enterra a castanha para comer mais tarde esquece onde enterrou e aí nasce a árvore esses animais eles tem uma função na natureza é pra isso que a gente desmatou pra poder criar animais pra gente poder comer de boa é por isso que é crime a gente entrar na floresta se a gente não é dessa natureza se a gente não é índio se a gente não é ribeirinho se a gente não é alguém que nasceu ali que depende disso a gente tem meios de consumir a carne agora esse fetichismo aí de carne de caça etc e aí nego compra arma e fica ostentando aqui olha acampei na floresta olha isso aqui esse aqui é muito legal o cara tem um puta de um contato com a natureza e o contato dele com a natureza qual que é? matar um bicho beleza eu acho até bacana esse fato de pô vou da natureza vou acampar vou caçar e vou fazer minha própria comida isso é até perdoável se você tiver lá com arco e flecha se você chegar lá e fizer uma armadilha da sua mão né? a modo primitivo mesmo agora um carabininha meu porra a pessoa continua achando que é de boa postar um negócio assim danada danada caçar bicho do mato danada e aí por último eu deixei aqui lamentável armadilha pegando com a ti até com a ti os caras querem comer tá pior que a China tô comendo tudo e essa por último também aqui ó caçador de verdade caça de todas as formas pois é o Adalmi Brito Santos Brito gostosão que pelo jeito ele manja mexer no Facebook depois do sobrenome duas vezes né? caçou aí com arco provavelmente isso aí tem um nome técnico que eu obviamente não sei e aí ele ainda meteu né? ele é macho ele é macho ele mata a paca com arco e ainda ele enfiou a ponta da lança no olho da paca pra mostrar ali que ele ele tem a mira ele só esqueceu né? que a mancha de sangue ali embaixo do corpo do animal mostra que ele não foi atingido ali então ele ainda quer montar uma imagem aí fake né? pra mostrar que ele ele é o fodão ele é o caçador ele é o arqueiro verde ele é o Robin Hood né? o Adalmi Brito Santos Brito e ganhou 400 curtidas nesse grupo de então gente é por isso por tudo isso que eu falei que eu espero que você compartilhe esse vídeo espalhe essa informação por aí pra que a gente pare de aceitar esse tipo de atitude nojenta com o nosso meio ambiente cadê a Luisa Mel aí? Luisa Mel por que que você não para de falar de zoológico? não para de atacar conservação? por que que em vez de ficar indo disfarçadinha no aquário de São Paulo pra atacar quem realmente faz a diferença com as espécies né? cria um perfil fake vai lá investigar isso daí mostra essa realidade aí de como é fácil a gente praticar crimes ambientais no Brasil e ainda expor sem acontecer nada é uma ótima oportunidade aí pra você que tá sempre querendo falar mais do que sabe né? gato e cachorro então faça aí alguma coisa útil realmente pelos animais silvestres e vá atrás dessa questão que tá bom fica aí minha sugestão pra você vem frango vem frango então agora eu me despeço por aqui esperamos que você tenha gostado desse vídeo vocês caçadores não tenho medo de vocês vocês são uns frouxos tá? porque caçador de verdade era o homem das cavernas que caçava ali com as ferramentas produzidas aí eu respeito aí eu respeito né? quem vive disso coletores pescadores aí pesca de subsistência né? sustentam suas famílias aí da natureza essas pessoas vão ter um respeito pela natureza que vocês não têm vocês têm respeito pelo prazer de se sentir superior aí de ter um contato ridículo desses com a natureza de deixar um legado péssimo aí pro nosso futuro de manchar a nossa espécie como um todo tá certo? então eu espero que você tenha gostado me apoie nas redes sociais pra eu continuar fazendo esse trabalho então me siga no Instagram é bicho paulistano ele também tem é o lores bebezinho curta compartilha esse vídeo inscreva-se no meu canal pra não perder nenhuma novidade toque o sininho aí ele te avisa sempre que tem vídeo tá certo? que tá cheio de vídeo com muita informação animal no meu canal então nós ficamos por aqui e eu sou Tomás Giroto bicho paulistano e esse é o lores bebezinho desligamos mostrando um bichinho na frente das câmeras é lindo maravilhoso não é mesmo? só que parece que ainda falta alguma coisa mas agora chegou o momento da natureza ganhar uma voz a partir de agora o bicho vai pegar o bicho o bicho o bicho o bicho